Olá pessoal de Camaraquim, de São Lourenço, estamos aqui meu irmãozinho, você da direita que está convidado também para unir, fazer essa união em prol do nosso presidente de 2022, vota ali. É Bolsonaro de novo, de dia 1º vota onde estava em todo o Brasil, ou no mundo das ruas, uma contagem pública.